Senhor, faze de mim o instrumento da vossa paz Um dia de ódio, consentei que eu serei amor Tá ficando bonito Uma só voz Vai galera, empate Dá um abraço apertado, disse eu te amo Ah, eu amo essa orquestra E vamos fazer muita energia E agradecer a Deus a vida A porta da tua casa Me deram um beijo e parti Fui eu quem mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não lhe beijo Que saudade doce Todo mundo vem de coração aberto E é o povo, tanto do Vale Como daqui de Santos, de São Vicente De todos os lugares Eu só tenho que agradecer